Hoje, né, tu tá numa onda de dar uma... Não é que tu não fizesse isso antes, né? Mas agora tu começou a trabalhar mais forte a parada de ensaio, né? Que existe fotografia durante a semana também, né? Tem gente que acha que não, né? É só no final de semana. É, isso aí. E, cara, quais são os tipos de ensaio que tu faz, cara? Com o que tu trabalha? Explica aí. Cara, eu faço muito ensaio gestante, sabe? É algo que eu acabo fazendo por conta dos casamentos, na maioria das vezes, né? Porque seguindo o ciclo natural das coisas da maioria das pessoas, eu faço casamento, acabo fazendo ensaio gestante. E é muito louco isso, que agora eu, mais velho um pouco, já começo a ter essa... E algo que eu não tinha antes, quando eu fotografava criança, essa admiração pelo sentimento com o filho, tal, dos pais com o filho. E... Coisa simples, assim, dos pais com o filho. Eu sou um cara que hoje eu me emociono vendo o Instagram ali da criança caminhando pela primeira vez, sabe? Do Rios, que tá uma criança pequenininha, daqui a pouco ela tá no mesmo lugar, já grandinha, assim, sabe? Então... A impressão do quanto da fotografia, como é uma expressão artística, né? A gente não consegue desligar do que a gente tá vivendo no momento, né? Sim. Da nossa situação de vida, né? Quando ela começa a valorizar outras coisas, a fotografia vai acabar ela repercutindo ali também, né? Sim, ela vai andando, então, vai andando junto com isso. Então, como eu acabo fotografando muita gestante, que é algo que eu gosto de fazer, eu comecei há pouco tempo atrás a fotografar as crianças que eu fotografiei em ensaio gestante. E no outro ano também, e no outro ano também, e assim, fazendo ensaios não muito mais linkados a datas comemorativas, mas ensaios esporádicos, assim, sabe? Justamente pra ter... Algo que eu ouço muito, assim, sabe? Quando eu vou fazer um ensaio de uma mãe com uma criança, que eu fiz um ensaio gestante, a criança tá com dois, três anos, a gente faz as fotos. Antes de a gente fazer as fotos, ela já diz, bah, eu marquei porque, pô, é legal, a gente acaba não fazendo, né? Só faz com o celular, tal, e tudo mais. E quando eu faço as fotos, além de todo aquele impacto que tem com a mãe vendo aquele resultado bonito e tudo mais, ela fala, nossa, ainda bem que a gente fez, porque é algo que a gente não faz sempre. E é muito louco isso, porque a gente fica naquele lance de fotografar com o celular e tudo mais, e a gente espera sempre um momento super especial pra fazer um ensaio fotográfico. Ah, é num casamento, é no aniversário de primeiro aninho, e às vezes nem no aniversário faz. Mas, cara, ir ali num dia de tarde, fazer umas fotos com teu filho, também é um momento especial, sabe? Eu acho que ter... Olha que louco, eu vi que eu tenho todas as fotos, eu tenho fotos de todos os anos, até os meus 31 anos, eu tenho fotos minhas. Tenho foto de recém-nascido, tenho foto de um aninho, de dois, de três, de quatro, de cinco, de todos, e não é em aniversário, sabe? Olha só. Então hoje eu pego um álbum e vejo aquela, sabe? Eu consegui fazer com 30 anos uma retrospectiva da minha vida com foto de todos os anos, sabe? Então, um dia se eu tiver um filho, com certeza eu quero que ele tenha essas fotos, né? Não só dos aniversários, mas sim dele no nosso dia a dia, até os 30 anos dele. Pra mostrar o cotidiano dele dentro da vida da família, né? Exato. Tem um filho que se sente até meio... Cara, será que eu fazia parte da família? É? Será que eu existia? Pensa isso aí, cara. Pensa nisso aí. É. Tá, e então hoje a tua pegada dos ensaios, então, ela tá pra essa onda de gestação, que, na realidade, se a gente for entender, né? É a continuação do trabalho de casamento, né? Exato, exato. A gestação, a família, não precisa necessariamente estar ligada a um momento especial, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.